Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Mais um super esportivo que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no YouTube do Complicar TV. Olha só, agora trouxemos para vocês o CLA35 da linha MG. Você está acompanhando o nosso trabalho, perceberam que não faz muito tempo a gente testou este carro, na versão mais apimentada dele, a 45S. E também um pouquinho de tempo atrás, testamos um outro que é bem parecido com esse, o A35 Sedan. Bem parecidos, mas não são iguais. E agora vamos explicar todos os detalhes de mais um AMG aqui no canal. Vamos explicar um pouquinho o posicionamento desse produto, olha só. Para a Mercedes-Benz, esse carro aqui é considerado um compacto e ele não está sozinho, porque nós temos aí classe A, GLA e GLB. Todos esses compactos. Aliás, eles são derivados da mesma plataforma que a gente chama aí de MFA, que inclusive agora está na sua segunda geração. MFA 2. MFA vem de Modular Front Wheel Architecture, ou seja, arquitetura modular para tração dianteira. Eles são concebidos para terem trações dianteiras. Pois bem pessoal, eu costumo brincar que esse AMG aqui é o carro do meio. E por que que acontece isso? Bom, CLA e o A derivam da mesma plataforma. Então só para vocês entenderem, nós já tivemos aqui no canal o A200, que seria aí um produto de versão de entrada da Mercedes-Benz. Pouquinho mais acima, também numa versão civil de rua, tem aí o A250, passou pelo canal, a versão 250. E aí, a gente chega nesse primeiro degrau da AMG. Ele é um carro AMG? Sim, ele é um carro preparado para AMG. Mas ele não é um puro AMG, porque o motor que está aqui nesse CLA, que também está no A, ele é um motor derivado daquele carro civil, do motor lá do 250. Aqui com mais potência. Porém, além do motor ter mais potência, tem toda a preparação AMG. E aí, a gente sobe para aquele AMG puro, que a gente já teve aí, tanto o A, quanto o CLA 45 aqui no canal. E aí, aquele motor segue aquele conceito interessante da Mercedes-Benz, né? Um homem, um motor. O motor vem assinado, porque ele é montado à mão. Um engenheiro técnico acompanha a montagem do motor o tempo inteirinho. E esse motor é produzido na fábrica de Affalterbeck, na Alemanha. Então, o que nós temos aqui, mais uma vez, a brincadeira do carro do meio. E aqui, pessoal, é importante a gente colocar um pouco do posicionamento comercial do produto no mercado. Porque, olha só, a Mercedes tem uma sacada aqui bem legal. Primeiro lugar, se você quiser aí um super esportivo, relativamente compacto, sedã, só tem duas opções no mercado brasileiro. Ou você compra o CLA 35, ou você compra o A35. Não tem outros concorrentes. Por exemplo, a Audi tem um carro na Europa que seria concorrente desses produtos. Seria aí o Audi S3 Sedan, indisponível aqui no mercado brasileiro. Portanto, só tem esses. E aí, qual é a diferença de CLA para A? É basicamente uma questão de estilo. Enquanto no A você tem um modelo ali bem característico de sedã, aqui no CLA, você busca este visual de carro coupé. Então, você tem aqui uma traseira que lembra bastante um coupé. Um coupé compacto de quatro portas. E tem uma outra diferença importante em relação ao A. Porque quando você abre a porta do carro, olha só, ela não tem aquela moldura aqui do vidro. Então, o vidro vai direto na carroceria. Tanto a porta traseira, quanto a porta dianteira. Portanto, aqui você tem aí uma opção de estilo de frente. Quem gosta de um estilo mais legal, acaba optando pelo CLA. Quem quer um carro mais tradicional, fica com A. Mesmo sendo aí um modelo AMG, a gente consegue ver uma frente relativamente simplificada, por assim dizer. Olha só, temos aí um design mais esportivo. Mas não tem nada de muito mais diferente aqui. O que a gente observa é o farol aqui, tecnologia Full LED, inclusive LED High Performance da Mercedes-Benz, mas básico. Ou seja, farol alto, farol baixo em LED, luz de rodagem diurna, luz de pisca em LED. Nenhum sistema ativo aí de controle de iluminação. A gente também encontra aqui sensores de estacionamento dianteiros. E olha, a única diferença que a gente pode destacar é esse símbolo da Mercedes-Benz aqui. Que atrás dele existe um radar frontal aí, para você poder ter um controle de cruzeiro adaptativo e até o alerta de colisão frontal com pré-condicionamento de frenagem. Mas esse carro, por exemplo, não traz aqueles outros sistemas de assistência à condução. Que a gente, inclusive, encontra em modelos da linha civil da Mercedes-Benz. Como, por exemplo, a permanência de faixa, alerta de saída com permanência de faixa. A gente vê que esse carro poderia ter mais equipamentos. Inclusive, aqui na frente, a gente tem uma posição aqui, cega, que a gente imagina que em outros mercados seja aí justamente uma câmera dianteira. E quando a gente olha ali no para-brisa, a gente vê nitidamente atrás do espelho retrovisor, duas posições de câmera e mais um outro sensor ali embaixo, também cegos. Ou seja, é uma AMG, mas não vemos muitas tecnologias diferentes, pelo menos aqui na frente. Motor de AMG sempre tem história legal para contar. E aqui é um pouquinho diferente. Pessoal, aqui nós temos um motor 2.0 litros, turbo, sistema de injeção direta, duplo comando variável, tanto de admissão quanto de exaustão, comando acionado por corrente. Código desse motor, M260. É um motor AMG? Não, é o mesmo código de motor que a gente tem, por exemplo, lá na A250. Inclusive, vale a pena dar uma olhada naquela matéria que a gente tem no canal. Inclusive, este mesmo motor aqui, além de equipar A250, você também encontra ele em modelos como a C300 e a GLC300. Mas lá eles vão ter um código um pouquinho diferente, porque aqui, como vocês estão vendo, a montagem é transversal do motor. Quando ele é montado longitudinalmente, que é o caso da A6 e a GLC, o código do motor muda, porque mudam algumas coisas no motor. Mas o projeto de engenharia é o mesmo. Então, olha só. Lá na A250, são 224 cavalos. Na C300, são 258. E aqui, com a preparação AMG, ele vai a 306 cavalos de potência. Torque máximo dele, 400 Nm, ou seja, um pouquinho mais que 40 kgfm de torque. é um conjunto muito bom de motor. E ele está associado àquela transmissão robotizada de dupla embreagem da Mercedes-Benz, que a gente chama aí de 7G DCT. O DCT vem de Dual Clutch Transmission. Aliás, é uma robotizada dupla embreagem banhada em óleo. Obviamente, aqui, pessoal, esse carro, por ser AMG, ele não é só tração nas rodas dianteiras. Ele é um tração Formatic, ou seja, normalmente a tração está aqui na frente. Mas sempre que preciso, ele acopla automaticamente o eixo traseiro para você conseguir ter a tração nas quatro rodas. E aí, ele divide metade da força para o eixo dianteiro e metade da força para o eixo traseiro, podendo variar de 50 a 0 lá atrás e de 100% a 50 aqui na frente, justamente para fazer essa distribuição. Conjunto é muito eficiente. Segundo a Mercedes-Benz, o carro vai de 0 a 100 em apenas 4,9 segundos. E a velocidade máxima é limitada. eletronicamente em 250 km por hora. Agora, a AMG prepara só a potência do motor? É claro que não. Ela prepara o carro inteiro. E aqui mesmo no cofre do motor, a gente consegue ver uma outra diferença. Vocês estão vendo essa barra aqui, inclusive com a assinatura AMG, ela conecta aí a parte superior das duas torres dos amortecedores. E ela está aqui justamente para dar melhor rigidez torcional ao conjunto de um carro. Então, a gente sabe que apesar do carro ser uma estrutura metálica, ele sofre algumas torções em situações mais extremas. E essa barra aqui ajuda a criar uma maior estabilização. E com isso, você tem um conjunto dinâmico mais preciso. Aqui pelo lado, tem algumas coisas legais para a gente contar. Eu já vou começar falando do visual, né? Que lembra aí um veículo Coupé. Lembra que eu disse que ele é parecido com o classe A, sedã, mas tem aí as suas diferenças? Vamos começar pelo fato onde eles são exatamente iguais. Olha só, os dois carros têm exatamente o mesmo entre-eixos. 2.729 milímetros, ou seja, praticamente 2,73 metros. Mas tem diferenças. Esse daqui tem 4,69 metros de comprimento. Já o classe A sedã tem 4,55 metros. A largura desse, 1,83 metros. O classe A sedã, 1,89 metros. A altura desse aqui, 1,42 metros. Já o classe A sedã, 1,43 metros. Como vocês estão vendo, ainda que a mesma plataforma seja utilizada, até a mesma motorização, quando a gente fala de CLA 35 para A35 sedã, existem diferenças estruturais no carro, além do próprio visual. E tem mais algumas coisas aqui que saltam aos olhos. Começando pela altura em relação ao solo. Vocês conseguem ver que o carro é efetivamente bem baixo, quer seja ali no meio, aqui na frente, ou até mesmo o vão que a gente tem do pneu ali em relação ao arco de roda. A gente imagina que deve ser bem complicado lombada, valeta e buraco. A gente vai testar isso, né pessoal? Olha só. Pneus aqui, 2,45 de largura, perfil 35, perfil bem baixo mesmo. Tem que tomar bastante cuidado com esse pneu. E aqui a roda em liga leve, aro 19 polegadas. Aliás, rodas bem bonitas. Outra coisa aqui que também se destaca, os freios, né? Você está vendo aqui um enorme freio aqui na frente. E detalhe, né? Freio a disco ventilado e perfurado. E olha o tamanho dessa pinça aqui na frente. E lá atrás também freio a disco, também ventilado e perfurado. Ou seja, sistemas de freio dignos para parar um carro super esportivo. E tem algumas coisas que a gente não vê. Suspensão totalmente independente, óbvio. Aqui na frente é do tipo McPherson e lá atrás é Multilink. Aquele sistema multibraço que garante aí uma boa estabilidade. Agora, todo o ajuste dessa suspensão feita para um carro super esportivo. Portanto, ele é duro e ele é baixo. Outro ponto que merece atenção é esse teto solar panorâmico. Mesmo com toda essa curvatura aí de teto que acaba complicando a instalação aí de um teto solar. A Mercedes conseguiu colocar a peça. Como vocês estão vendo, nós temos aqui um vidro bastante curvo. Que mesmo assim, ele ainda pode ser aberto. Evidentemente que ele pega uma boa parte do teto. Não chega a pegar completamente aqui a parte traseira. Mas como vocês estão vendo, a gente tem o recurso que não só permite entrada de luz, mas também abre. E vamos combinar, nem fica tão estranho no carro considerando todo o design que a gente tem aqui. Aqui atrás é onde mais se percebe essa assinatura visual AMG. A gente tem elementos interessantes aqui. Eu vou começar falando da iluminação das lanternas que é totalmente em LED. Aliás, tem um visual bem bonito, né? Um design interessante, dividido uma parte na carroceria, a outra parte aí na tampa do porta-malas. Mas o que chama a mesma atenção é esse visual de para-choque. Bem agressivo, bem esportivo. Dupla saída de escapamento. A gente também tem esses elementos aerodinâmicos aí no meio do para-choque. Caracterizam bem aí a versão super esportiva. Também vou destacar os sensores de estacionamento traseiro aqui, que são quatro. E olha só. Esse símbolo da Mercedes aqui tem dupla função. Uma delas é permitir que você abra aqui a tampa do porta-malas. Ele funciona como uma espécie de maçaneta. E a outra é que a câmera de ré traseira está escondida dentro desse símbolo. Então quando você engata a ré, ele abre o símbolo para expor a câmera de ré. Porta-malas aqui para você acessar, ou você usa o símbolo da Mercedes, ali que funciona como uma maçaneta, ou o botão lá dentro do lado da porta do motorista, ou ainda a chave telecomando, apertando e segurando. Agora olha só. Essa abertura que vocês estão vendo aqui não é elétrica. É um sistema de mola que permite a abertura completa da tampa. Para você fechar é manualmente. E aí tem algumas coisas legais que a gente pode destacar. Como vocês estão vendo, não é dobradiça pantográfica, mas ela entra numa área protegida do porta-malas. Então não tem perigo de você encher aqui de coisas e a dobradiça pegar aí nas suas malas. Outro detalhe. Em relação à A Sedan. Olha só. A Sedan tem 420 litros de porta-malas. E aqui são 460 litros. Ou seja, 40 litros a mais para você poder guardar aí as suas coisas. Mas aqui já vou colocar uma observação. Esse carro, pessoal, não tem pneu de estepe. Nem normal, nem a roda fininha. O que existe aqui, quando você levanta o piso do porta-malas, você encontra aquele sistema que a gente chama de Tire Fit. Ou seja, existe um compressor com um sistema selante. Quando o pneu fura, você aplica aí o compressor, ele enche o pneu novamente, coloca o selante e permite que você ande aí até uma velocidade de 80 km por hora para conseguir achar um borracheiro para arrumar definitivamente aí o seu pneu. Agora, se o pneu cortar, aí você vai voltar de guincho para casa. Aqui no banco da frente nós temos um excelente padrão de qualidade. Inclusive o banco tem os mesmos ajustes elétricos que o do motorista. Até mesmo o ajuste lombar aqui está presente. E olha só, banco forrado em couro nas laterais e a parte central em alcântara. O que dá uma condição de toque muito agradável, ele é bastante confortável. E temos também aqui o extensor para você apoiar melhor as pernas. Quem tem a perna um pouco mais comprida pode usar esse extensor aqui. Lembrando que o encosto de cabeça é interiço, até um elemento de segurança. Falando aí de acabamento de porta, pessoal, também bem interessante. A parte superior da porta ali, você tem o mesmo acabamento aqui do banco, né? É couro costurado. Aí você tem detalhes que lembram alumínio. E uma parte expressiva da porta é o mesmo acabamento em alcântara aqui do banco. Só que você também encontra o plástico duro na parte inferior. Ali na lateral você tem um bom espaço para guardar coisas, até mesmo garrafa ou latas que pode ser colocado porque é de pé. E tem ainda um espaço adicional. Mas a gente encontra aí aquele plástico duro tradicional na parte inferior da porta. Aliás, esse plástico duro se estende aqui também aqui na tampa do porta-luvas. Mas olha só, esta porção do painel é um material emborrachado. Você percebe muito boa a qualidade. A parte superior do painel, assim como a porta, também é forrada em couro com costura aqui em vermelho. E os detalhes em alumínio. E as saídas de ar também tem aqui os acabamentos em preto piano. Então o que a gente pode dizer? Mesmo que a gente use um pouco de plástico duro aqui, o que é normal em qualquer carro hoje em dia, vamos combinar que o padrão de acabamento Mercedes-Benz é excelente. E como é que é o espaço aqui atrás? Olha, o entre-eixos não é modesto. 2,73 metros. Ou seja, maior do que muitos sedãs médios no mercado brasileiro. Mas olha só, pessoal. Por conta do desenho cupê desse carro, a gente percebe que o teto aqui atrás é bem mais baixo. Inclusive, uma pessoa mais alta vai ter dificuldade em se acomodar bem aqui. O espaço para pernas não chega a ser ruim, mas também não é tão amplo assim. Ainda que o banco tenha esse desenho para favorecer um pouco mais de espaço, você percebe que a gente tem aqui aproximadamente 3 dedos de distância entre o joelho e o encosto do banco. A movimentação de pés, eu vou dizer também para vocês, é um pouquinho restrita. E como vocês estão vendo, a parte de baixo da perna nem chega a encostar aqui no banco. Se eu ficar com os pés dessa forma, a gente vai ficar com a perna elevada. Então, não é a situação mais confortável que existe. Eu já diria para vocês, ainda que possa levar 5 pessoas, o ideal desse carro é só 2 pessoas aqui no banco traseiro. Falando em acabamento, aí sim, temos uma qualidade muito boa, né? A parte superior da porta aqui em couro, com a costura em vermelho, a maior parte em alcântara. A gente ainda tem um pouquinho de plástico duro aqui, mas temos aqui também os detalhes em alumínio. Porta objetos, ele é compacto, né? Não chega a ser muito amplo, mas dá para guardar ali carteira, óculos e smartphones e mais algumas coisas. Temos aqui o ganchinho para você poder pendurar um cabide e iluminação individual dos dois lados aqui, né? Dos dois passageiros. E temos também aqui saída de ar-condicionado para o banco traseiro e uma porta ali USB do tipo C para manter dispositivos carregados. Agora, quem vai aqui na quinta posição, além de ir um pouquinho espremido, ainda vai ter que encarar aqui o túnel traseiro que acaba sendo um pouquinho alto. Antes da gente dirigir aqui a CLA, vamos falar um pouquinho dos equipamentos que esse carro tem. Sistema de chave presencial, você consegue fazer aqui a partida por botão. Bom, o pessoal fala que geralmente chave tem que colocar no bolso, mas aqui tem um prático compartimento com dois porta-latas que é bem útil para você colocar aqui a chave. O que mais que a gente pode destacar aqui do carro? Cinto de segurança, pessoal, não tem ajuste de altura, ele tem ajuste fixo, né? Então, você não vai conseguir uma posição muito legal. Agora, o banco do motorista e o do passageiro, eles têm as mesmas configurações de ajuste. Inclusive, são elétricas e você consegue fazer o ajuste aqui pela porta. Então, você tem aqui inclinação do encosto, a distância do conjunto, a altura de todo o conjunto e a inclinação do assento. Três posições diferentes de memória aí para achar a posição mais ideal. Aqui na porta, botão para trancar e destrancar a porta. Os quatro vidros com simples toque para abertura e fechamento. Controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento. Aqui na porta também a gente tem o botão para poder comandar a abertura da tampa do porta-malas. Aqui lá do esquerdo do painel, tem o botão justamente do acionamento do freio, freio de bom, que agora aqui virou um botão, né? Você também tem aqui o controle dos faróis, controle do farol de neblina traseiro e o daimer do painel, tá, pessoal? Então, esse daimer aqui, quando o farol está ligado, você faz aí o controle. O volante desse carro aqui é muito legal, primeiro que ele é forrado num couro de qualidade e essa região central aqui, onde você apoia mais a mão, ele é micro perfurado. Então, é bem gostoso ao toque e ele tem aqui sistema de base reta, além de costura em vermelho. Como a gente já explicou várias vezes, mas é só para a gente relembrar um pouquinho, o volante aqui tem aqui esses micro touchpads, onde o negócio funciona assim. O lado esquerdo do volante controla o painel à frente do motorista. O lado direito do volante controla a central multimídia. Aí nós temos os botões aqui do controle de cruzeiro adaptativo, que também é o limitador de velocidade, e mais botões aqui na parte de baixo, para você interagir com funções da central multimídia. Atrás do volante nós temos aí os paddle shifts. O que mais que a gente pode destacar? Aqui nós temos um excelente porta-objetos, ele é bem grande, bem profundo. Inclusive tem duas portas aqui do padrão USB do tipo C, tá? Então, tem que usar os cabos mais novos. Tem esse apoio de mão, justamente para você poder usar aqui o touchpad. Do lado do apoio de mão nós temos o botão aqui para você colocar o carro na condição manual, né? Por assim dizer, da troca de marcha. Ele é um câmbio robotizado de dupla embreagem, mas quando você aperta esse botão, ele não faz as trocas, a não ser que você use o paddle shift. Botão para desligar o controle de estabilidade. O touchpad que também controla a tela do multimídia. Então, você pode usar aqui as funções para justamente escolhê-las. E tem mais alguns botões aqui do lado. Um deles é o Dynamic Select, onde você escolhe o modo de condução do veículo. Este outro botão para você usar o assistente de estacionamento que esse carro possui. Tem mais um botão aqui que é um atalho para funções principais do carro, né? Onde você tem sensor de estacionamento, ligar e desligar o Head-Up Display, entre outras coisas. Então, aqui ele já cai direto nas funções de configuração de auxílio do veículo. Tem um botão de favoritos que você consegue personalizar. O botão para selecionar o NaviMap, no caso, esse carro não tem navegador embarcado, né? Tem um botão para selecionar rádio e mídia. E também o botão para as funções do telefone, quando o telefone está conectado. E aqui na frente, nós temos esse compartimento, como eu já expliquei, onde eu deixei a chave. Que tem aqui dois porta-latas. E este espaço adicional aqui, que na verdade, pessoal, é um carregador de celular por indução. Então, se você tiver um equipamento compatível, basta colocar o equipamento ali e ele vai fazer a carga por indução. Aqui, nós temos as saídas de ar e aqui na parte de baixo, os controles físicos do ar-condicionado. Por que eu estou chamando de controles físicos? Porque quando você aperta aqui menu, você também pode controlar o ar-condicionado diretamente pela tela do multimídia. Ou usando aqui os botões físicos. E aí é bem completo, né? Porque você consegue acessar o menu, você consegue aqui aumentar e diminuir a velocidade. Você tem aqui a máxima refrigeração, recirculação, sincronização das temperaturas e o ar, que é digital e automático de dupla zona. Só vou destacar aqui que as saídas de ar, elas têm um design bem interessante. Quando está na horizontal, a saída de ar está aberta. E quando você põe na vertical, a saída de ar está fechada. Além de você poder fazer aqui todo o direcionamento. O espelho aqui interno é autocrômico. Nós temos aqui sistema de iluminação em LED aqui no carro. Como vocês podem ver, ele acende e apaga aqui de forma bastante suave. E temos também o parasol. A iluminação fica aqui, tem o espelho com tampa. Então, como a gente consegue ver, tem todos os principais equipamentos aqui de conforto que a gente espera de um carro padrão Mercedes-Benz. Esse carro também tem um novo Head-Up Display da Mercedes-Benz, que inclusive é bem completo. E você controla todas as funções através aqui do touchpad do lado esquerdo. Para isso, você vem aqui na tecla Home. Quando ele entra na opção de menus, você põe para cima, ele tem ali a função Display Head-Up. No momento que você confirma as funções que você comandar aqui, comandarão diretamente o Head-Up Display. As configurações que você tem aqui são as seguintes. Do lado esquerdo, você tem a informação ali de GPS, indicação de consumo em tempo real, medidor de força G ou deixar a tela vazia. Você também consegue configurar o meio. Nesse caso aqui, você tem a informação ali de velocidade do carro com o controle de cruzeiro. Você tem somente a informação da velocidade sem o indicador do controle de cruzeiro. Você tem aí o contagiros numa posição mais ampliada, usando dois quadros. Ou até mesmo o contagiros usando aí todos os três quadros. Você também pode colocar a posição vazia. E você ainda pode configurar aqui do lado direito. Aí você pode deixar a posição vazia ou a informação de assistência à condução. E olha só, você tem aqui um menu de configuração que nele você consegue subir a posição do Head-Up, descer a posição do Head-Up e até mesmo fazer aqui a configuração de quais as informações que você quer justamente exibidas no Head-Up. Você também pode, por exemplo, configurar aqui o brilho do Head-Up. Então você tem aqui a função para você colocar mais brilho ou menos brilho. Ou seja, você deixa o Head-Up personalizado da forma que você prefere. O painel aqui da CLA é amplamente configurado. E você consegue fazer tudo isso através aqui do botão do volante. Então olha só, a gente pode, por exemplo, escolher os principais menus onde a gente vai fazer interações. Então você tem esse daqui que é o menu de assistência. Um menu bem interessante é esse aqui de performance, onde você consegue dados como, por exemplo, aqui temperatura do óleo e transmissão. Você tem aqui a medição da potência e torque em tempo real mais a pressão do turbo. Configuração do modo de condução que você está utilizando ou até mesmo indicador de força G. Outro menu legal que você tem aqui, além de computador de borda, acesso ao rádio, mídias, é esse que você consegue configurar o estilo do painel. Esse que vocês estão vendo é o clássico. Temos esse aqui que é o estilo esportivo, inclusive quando ele muda o painel à frente do motorista, ele também muda o tema da central multimídia. E você tem outras opções. Então você tem aqui um outro menu que é um visual, por assim dizer, mais esportivo. E aí ele muda bastante o visual do painel, como vocês estão vendo. E tem ainda uma opção para quem gosta de um painel bem simplificado. Por exemplo, um visual aqui mais sutil. Ele fica bem clean aqui, como vocês podem ver aí no vídeo. Ou seja, você consegue deixar o carro aí com o visual bem personalizado. E olha só, você ainda consegue, por exemplo, alterar as funções laterais aqui do painel clássico. Então você pode escolher aqui, você vem no velocímetro e aí você consegue mudar para relógio. Você tem aqui o computador de bordo após partida, após reset. Você ainda tem aqui o percurso em viagem, o tempo que você está fazendo da viagem. E até mesmo conexão da parte de áudio, né? Se você tiver alguma mídia, ele vai aparecer nessa opção. Ou ainda, o contagiros também pode ser trocado por outras coisas. Você pode colocar, por exemplo, esse aí que tem aí uma informação mais detalhada de temperatura de óleo e da transmissão. Você também consegue colocar aquele marcador de performance. Ou ainda, esse aqui que indica o modo de condução que você está utilizando. O medidor de força G. Você também tem aqui o consumo instantâneo. Até mesmo indicação de GPS. E por fim, o assistente de condução para o controle de cruzeiro adaptativo. Hora da gente dirigir aqui a CLA em modo urbano, né? Bom, pois bem pessoal, a alavanca de câmbio fica aqui atrás do volante. Quando você engata a ré, ela abre o símbolo lá atrás justamente para exibir a câmera de ré. E você tem aqui dois modos de visão. Que você consegue escolher. Esse modo, que é o grande angular, para você conseguir ver os carros se aproximando em vias aí muito movimentadas. Ou esse modo, que é o modo sem distorção. E aí ele coloca os sensores de estacionamento do lado esquerdo. E a linha de guia ali do lado direito. Então, vocês conseguem ver? Ele coloca aqui o amarelo por onde as rodas vão passar. E o espaço máximo que você precisa para fazer aí as manobras do carro. Então, qualquer coisa que esteja dentro dessa linha, eventualmente o carro pode pegar durante a manobra. Bom, vamos fazer aqui a manobra de marcha ré. Inclusive, tem um carro aí se aproximando. Como vocês estão vendo. A gente consegue ver aí a informação muito boa dos veículos da via, né? E a câmera tem uma resolução muito interessante, tá pessoal? Uma boa qualidade de imagem. Vou até aproveitar para mirar uma árvore ali atrás. Para ver o sensor de estacionamento funcionando. Você consegue ver a linha de guia aqui. Que ajuda a gente a fazer essa. E o sensor de estacionamento. Inclusive, com a indicação gráfica. Como vocês estão vendo. Quando você põe para frente, aí ele troca a linha de guia para frente. Bom, pessoal. Normalmente, a gente faria agora o teste de tachão e lombada. Que eu não vou fazer com essa CLA-MG. Por motivos bem óbvios. Esse carro é extremamente baixo. Tem um pneu de perfil também muito baixo. E tudo isso é indicado para você conseguir tirar o máximo de performance em condições de alta velocidade com esse carro. Justamente por isso ele sofre e sofre bastante nesse tipo de obstáculo. Então, tachão, lombada, rampa mais inclinada de garagem, acesso de shopping center. Ele é um carro que pega com muita facilidade. E olha, ele pega a parte da frente, a parte do meio dependendo da lombada ou do acesso de rampa. E até mesmo a parte de trás. Então, você precisa tomar um cuidado extremo ao dirigir esse modelo aqui. Então, lombada, buraco, essas coisas. Você precisa prestar muita atenção para não danificar as partes inferiores do carro. A suspensão, ela é bastante dura para você ter essa estabilidade em alta velocidade. Então, vamos ver como é que fica aqui o isolamento acústico e o conforto no piso desnivelado. Vamos lá? O isolamento acústico é bom. Mas, é como se você sentisse todos os desníveis do piso, né? Então, qualquer saliência no piso, você sente com bastante facilidade. O carro é, efetivamente, pouco confortável para esse tipo de situação. Não é para você usar no dia a dia na cidade. O negócio é você colocar uma pista lisinha ou na estrada, bem asfaltada. E aí, aproveitar ao máximo do carro. Mas, no dia a dia, você precisa tomar um cuidado extremo e redobrado para não ter problema aí com a suspensão baixa ou até mesmo com o conforto. Agora, pessoal, vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vamos ver aqui como é que a CLA se comporta. Sempre lembrando, né? Vamos alinhar aqui o carro com o lado direito da guia. E vamos executar aqui a nossa manobra. Vamos ver o quanto de espaço que ela utiliza para fazer a manobra. Parando aqui no nosso ponto de referência, virando todo o volante, você pode ver que ele vira um pouco mais que uma volta, né? Então, aqui, nós temos uma volta completa e mais um quarto para virar completamente o volante. Até encostar lá o pneu na guia. E, ó, já posso dizer para vocês aqui. Encostou o pneu na guia, você viu que o sensor ativou automaticamente. Mas o carro já virou mais que 90 graus. Vamos voltar aqui um pouco o carro antes de desvirar o volante. E agora vamos desvirar o volante todo. Câmera de ré. Como vocês podem ver ali com a linha de guia dinâmica. E olha, pessoal, saiu um pouquinho aqui deslocado para a esquerda, não completamente centralizado com a rua. Ainda que para a Mercedes-Benz isso aqui seja um veículo de categoria compacta, a gente pode dizer que para os padrões brasileiros ele está aí na categoria de sedã médio. O que faz bastante sentido com o espaço que ele acabou utilizando aqui na manobra de fim de rua. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa cronometragem de 0 a 100. E eu vou fazer a cronometragem nos três modos. Então, a gente tem o Dynamic Select, tem o modo Comfort, o Sport e o Sport Plus. E eu vou primeiro começar no Comfort. Inclusive, a gente mudou aqui o painel para a condição super esportiva. Então, o contagiros ao centro, o velocímetro à esquerda, indicador de força G e aqui na central multimídia a gente tem ali a indicação de potência e torque do motor. Vamos fazer a nossa largada estolada e vamos ver como o carro se comporta nos três modos. Então, vamos lá, carregando o carro e primeiro no modo Comfort. Bom, já temos 100 por hora, 6.5 segundos, muito bom. A gente percebe que o carro está mais manso nessa situação. Agora, vamos fazer aqui o teste no modo Sport para ver como é que o carro se comporta, sempre com a nossa largadinha estolada. Vamos lá? Conseguimos aí a marca de 5.72 segundos. Agora, vamos testar aqui no modo Sport Plus ou Sport Mais. Lembrando que quando a gente coloca no modo Sport, no Sport Mais, ele sai aqui com o controle de largada. Inclusive, o painel faz essa indicação. Vamos lá? Olha só e vamos lá. E olha aí, o número melhorou. Conseguimos aqui 5.5 segundos no 0 a 100. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o ar-condicionado. Vocês vão perguntar, por que a gente não faz sempre com o ar-condicionado desligado? Porque a maioria das pessoas sempre vai usar o carro com o ar-condicionado ligado. Por isso que a gente cronometra com o ar-condicionado ligado. Mas, até para a gente tirar a dúvida, vamos ver aqui como é que fica o modo Sport Plus com o ar-condicionado desligado. Vamos lá, estolar o carro. E vamos lá. E olha, baixou mais um pouquinho o tempo. 5.41 segundos. Hora da gente fazer a parte mais legal aqui da CLA-AMG. Ir para a estrada. É justamente onde você consegue aproveitar mais desse veículo. Bom, pois bem, pessoal, vamos começar dirigindo de forma suave. Até porque esse carro aqui tem os modos de condução que você consegue escolher vários. Eu vou colocar aqui no Comfort, justamente para essa condução mais suave. Para a gente ver como é que é o dia a dia do carro. Bom, pois bem, pessoal. Eu já vou dizer para vocês que a suspensão, como na parte urbana, na estrada, ela também é bastante firme, bastante dura. Característica de carro esportivo. Entretanto, você sente muito menos, né? Se a estrada for boa, que é o caso aqui que a gente está pegando, você vai sentir menos isso. Mas é uma suspensão típica de carro super esportivo. Até porque é um carro com alto desempenho. E já vamos aproveitar aqui para ver a velocidade em função de rotação do carro. Para isso, pessoal, a gente tem um botãozinho aqui perto do console. Quando você aperta ele, você coloca o câmbio verdadeiramente em modo manual. Ele para de fazer as trocas automáticas. Inclusive, você usa aí os paddle shifts atrás do volante, justamente para escolher aí a sua marcha. Então, vamos lá. Primeiro 100 km por hora. E vamos ver aqui a rotação. Olha só. Eu diria ali 1.800 giros. A rotação bem baixa. Agora, vamos acelerar aqui para 120. Vocês podem ver que eu estou acelerando, ele não está reduzindo para a sexta marcha, porque eu estou com o câmbio em modo manual. Chegando aqui a 120, olha, a gente tem aí um pouquinho acima de 2.000 giros. Talvez 2.100, 2.200 giros. O que é uma rotação relativamente baixa aí para o motor. Eu vou aproveitar para fazer aqui a nossa retomada de velocidade padrão. Lembrando, né, pessoal, isso aqui é um super esportivo de verdade. Então, a retomada deve ser muito rápida aí, de 60 para 120. Mas vamos lá, 60 por hora. Achar espaço aqui na estrada, né? E vamos pisar tudo. 120. Foi bem rápido, né? Moral da história, desempenho não é problema. Outra coisa muito legal nesse carro é a possibilidade de você configurar várias coisas do painel, mesmo com o veículo em movimento e sem distrair muito a tensão. Você tem aqui o botão no volante para você acessar a tecla home e escolher várias funções aqui. Mas, certamente, este menu aqui é o mais legal, porque você consegue ver informações de performance do carro. Então, você tem aqui o menu de boost, você tem esse aqui que mede a potência em kilowatts e o torque em newton-metros. Você tem esse outro que mostra a indicação de como está a configuração dos modos de condução. E você ainda tem esse aqui que é o indicador de força G. Então, você tem essa informação bem prática e bem fácil através aqui dos cursores do volante. Nesse carro aqui da Mercedes-Benz, a gente consegue ver com muita facilidade aquilo que a gente sempre fala, né? Sobre a relação de torque e potência. O torque é muito mais importante no dia a dia do que a potência, porque é o que você mais usa no carro. E com esses medidores aqui, tanto no painel quanto na central multimídia do uso instantâneo, a gente consegue ver bem isso. Então, por exemplo, eu estou aqui numa leve subida na estrada, vocês estão vendo que eu estou numa velocidade bem moderada. Olha só, qualquer toquinho que eu dou no acelerador, olha só, o torque já vai quase ali a 50% do torque do motor, enquanto a potência está bem baixa. Então, quando você faz retomada de velocidade, quando você faz aí uma aceleração, olha só, carregar um pouco mais aqui no acelerador, você percebe que você usa sempre mais torque do que potência. Então, a potência é muito mais usada em velocidade final, mas a retomada e a aceleração é o torque. Bom, pessoal, aqui a gente tem duas opções. Você pode usar aqui o limitador de velocidade, então você programa aqui a velocidade máxima ali, eu acabei de programar a 110, e aí quando você acelerar, o carro só acelerará até a velocidade que você programou. Agora, se for uma situação de emergência e você quiser passar do 110 para uma ultrapassagem alguma coisa, basta dar o kickdown. Aí o que ele faz? Ele cancela momentaneamente a instrução, pisca para indicar que você passou da velocidade, você tirou o pé, voltou, ele volta a funcionar normalmente. Usando o botão aqui do volante, pessoal, você pode alterar a função de limitador para o controle de cruzeiro adaptativo, ele já está ativado. Aí você programa a velocidade que você quer. Aqui no caso, nós temos uma estrada que a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Você também consegue escolher aqui a distância que você quer em relação ao veículo da frente, maior ou menor. Eu vou colocar aqui na menor e olha só, pessoal, ele já identificou o carro que está indo à nossa frente, como vocês estão vendo. A gente está na velocidade abaixo dos 120 km por hora, porque o carro está na velocidade mais baixa e ele está mantendo a distância de segurança que eu escolhi, que é a mais próxima. Entretanto, quando eu saio de trás desse veículo e o sistema não percebe mais o veículo à frente, ou outro veículo que está andando mais rápido, ele acelera ou até a distância que você escolheu, ou até a velocidade de 120 km por hora. Recurso muito útil para você dirigir respeitando o limite de velocidade e sempre mantendo a distância de segurança. Você tem a opção aqui de trocar os modos de condução. Então você tem um botão aqui no console, onde você pode escolher. Então você tem um modo individual que você consegue configurar. Pista escorregadia, esse daqui é bem útil para quando está chovendo, ou se está em uma situação de piso de paralepípedo, ou coisas do tipo. Então ele deixa o carro bem mais manso, o pedal do acelerador bem menos sensível e trabalha com as rotações o mais baixo possível do motor. Você também tem aqui o modo Sport. Esse daqui já altera um pouco as características do carro. Inclusive ele mostra ali quais são as características que ele está alterando no painel. E você tem o modo Sport Plus. Esse você percebe que o carro fica bem a risco. Só da gente colocar o modo, a gente já percebeu aqui que ele já reduziu marcha. Ou seja, você deixa o carro configurado para o seu estilo de condução. E se você quiser mesmo dirigindo, você consegue mudar aqui o tema do painel. Bastante fácil. Usando aqui a tecla Home, você vem até essa opção aqui. E aí você escolhe o estilo que você quer. Vou colocar nesse aqui, que é o Super Esportivo. Olha só como ele muda completamente o painel. E é bastante fácil você fazer isso, mesmo conduzindo o veículo, sem desviar a sua atenção. Como vocês viram aí, pessoal, a melhor aceleração que a gente conseguiu aqui com a CLA 35 foi de 5.41. Entretanto, a Mercedes-Benz fala num 0 a 100 de 4.9. Dois fatores podem ter interferido nisso. E olha só. Primeiro, este carro veio abastecido da Mercedes-Benz com gasolina comum. A Mercedes-Benz entrega o carro para a imprensa com esse tipo de gasolina. Provavelmente, se a gente colocar aqui uma gasolina premium de alta octanagem, isso também possa interferir. E tem mais um outro detalhe. A gente não sabe onde foi feita a medição de aceleração de 0 a 100. Por exemplo, se você fizer no nível do mar, no litoral, onde você tem uma densidade de ar maior, pode ser diferente. O carro tem um melhor rendimento. Então, esses dois fatores podem fazer diferença na hora de baixar o tempo da aceleração. E o consumo aqui, como é que é? Pois bem, aqui, pessoal, está a beleza de um modelo como esse. Porque ele anda muito bem, a gente viu que tem um excelente desempenho. Um motor de mais de 300 cavalos, 400 Nm de torque, não falta potência. É mais do que suficiente para você viver a sua vida normal e ainda aproveitar o máximo do carro. Entretanto, por ser um motor 2.0, não é um motor tão grande assim, ele consegue ser eficiente no consumo. A gente fez um teste na estrada, num percurso de aproximadamente 64 km, uma hora de viagem. E a gente conseguiu a média impressionante de 14.1 km por litro. Ah, mas vocês vão dizer, ah, a gente conhece carro que faz média maior do que isso. Verdade! Agora, que vai de 0 a 100 na casa de 5 segundos? Duvido! Então, o que a gente consegue aqui é ter um carro que quando você anda de forma mais moderada, tem médias bastante interessantes, mas quando você demanda no acelerador, ele não decepciona. E o teste de consumo urbano? Sempre perguntam isso para a gente. Pessoal, eu tenho muita restrição a fazer teste de consumo urbano, principalmente quando nós não estamos num comparativo. E por quê? Você não consegue reproduzir a mesma situação de teste para dois carros diferentes em situações, digamos, parecidas. Porque mudou um pouquinho o trânsito, já vai mudar a condição do teste. Então, não fica justo fazer teste de consumo urbano com o veículo, se você não tiver no comparativo submetendo os dois carros à mesma condição. O que eu posso dizer para vocês desse carro aqui, que quando você faz esse uso mais urbano, eu consegui médias factíveis aí na casa de 10 km por litro, mostrando que ele também consegue ser eficiente nessa situação. Agora, tudo isso dirigindo de forma moderada. Pergunta frequente dos internautas é sobre a qualidade do sistema de som do carro. Pois bem, aqui na CLA nós temos um sistema da Burmaster, que a gente consegue ver inclusive em carros de alta gama aí da Mercedes-Benz. Este aqui é mais a linha super esportiva, mas os carros de luxo também usam esse sistema de som. E aí eu vou dizer para vocês que nós temos aqui um sistema muito focado na qualidade sonora. Não é aquele som para dar pancadão, para dar aqueles graves muito fortes, mas para que você consiga escutar todas as frequências de som. Evidentemente que ele tem um grave muito bom. Inclusive, sob o piso do porta-malas, a gente consegue ver justamente o subwoofer do conjunto. Então, temos um som de excelente qualidade, mas não é para ser utilizado ali com o volume lá em cima dando pancadão. Como a gente viu aqui, pessoal, esse produto, a Mercedes-Benz CLA35 AMG, tem muitos encantos. Primeiro, porque oferece um desempenho digno de super esportivo. Não deixa a dever para nenhum outro carro. E ela cabe bem aí no dia a dia, porque não é um carro que gasta tanto assim, relativamente prático de manobrar. E ainda tem a utilidade de ser um veículo que efetivamente tem um bom porta-malas, vai levar quatro pessoas. Ou seja, é um carro bem interessante. Tem aí algumas questões que precisam ser observadas. Sobretudo a suspensão, que é um pouco dura e um pouco baixa. Então, é preciso tomar cuidado. E o que ela gosta mesmo é pista boa. Lombadas, valetas e buracos, definitivamente, não estão aqui no cardápio da CLA35. Mas, de toda forma, o que eu posso dizer para concluir o vídeo? Olha, é um carro para muito poucas pessoas. Preço público sugerido aí em setembro de 2021, R$ 432 mil. Evidentemente, é um carro caro. Mas, se você olhar a perspectiva de carros super esportivos, existem carros mais potentes do que esse aqui. Até mesmo dentro da Mercedes-Benz, como o CLA45 ou outros modelos, 63 e tudo mais. Aí a pergunta é, o que esses modelos vão entregar em matéria de performance que a CLA35 praticamente não entrega, custando muito mais barato. E aí é que está o grande lance. Você consegue comprar um carro muito bom em matéria de desempenho, que tem um ótimo padrão de conforto, vários equipamentos interessantes, pagando muito mais barato que alguns outros super esportivos, que vão ter uma pequena diferença na performance, mas custarão muito mais caro. Portanto, é uma boa escolha. Pessoal, gostou aí do nosso vídeo? Então, por favor, deixe o seu like. Assim, a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho e também ajuda a gente a melhorar a nossa indexação aí nas buscas do YouTube. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, essas avaliações bem detalhadas, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Comprecar.com.br O melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora. Comprecar.com.br Classificados de automóveis. É Comprecar.